Nessa aula eu vou te explicar que existe, para as olegistas profissionais, para quem assenta piso, trabalha com revestimento, existe basicamente dois tipos de orçamento, pessoal. O orçamento por metro quadrado e o orçamento por pacote fechado. O orçamento por metro quadrado é o orçamento mais fácil de fazer e o orçamento por pacote fechado é mais difícil, só que é aí que mora a pegadinha. Às vezes o mais fácil pode te dar muito prejuízo e o mais difícil pode te dar lucro. Eu vou explicar para vocês porquê. Pessoal, o orçamento por metro quadrado, você determina o valor do metro quadrado com o seu cliente para fazer todo o assentamento da obra do seu cliente. Então, você tem o piso da sala, é o mesmo preço do revestimento do banheiro, que é o mesmo preço do revestimento da lavanderia, que é o mesmo preço do piso da garagem e assim por diante. É um preço único para toda a obra, para todos os produtos de piso, revestimento e cerânicos. O orçamento por metro quadrado, você combina um valor específico com o seu cliente e esse valor abrange todos os materiais relacionados a pisos e revestimentos. E valor por pacote fechado, Francis? Esse valor, pessoal, esse tipo de orçamento, pacote fechado, nós fazemos justamente para evitarmos prejuízos. Por quê? Tem muitas circunstâncias de obra que se você fizer o orçamento por metro quadrado, no final você vai acabar tendo prejuízo. Então, para equacionar todas essas dificuldades, para evitar esse prejuízo, nós calculamos detalhadamente todos os tipos de trabalho que vão ser executados naquela obra, discriminamos todos eles e montamos um valor fechado mesmo para o cliente. Olha, sua obra vai ficar em 5, 7, 9, 10 mil reais. Nós fechamos um valor, já combinamos nesse valor tudo o que vai ser feito com o cliente, discriminando para ele tudo o que vai ser feito. E assim, ele combinando com o valor fechado, você vai executando a obra e vai retirando o dinheiro de acordo com as etapas que você mesmo já determinou. Então, são dois tipos de orçamentos. Eu vou explicar detalhadamente nos próximos vídeos como trabalhar por metro quadrado e como trabalhar por pacote fechado detalhadamente para vocês a partir dos próximos vídeos, beleza?